Em um discurso recente, o presidente Lula questionou o uso continuado do dólar como moeda de comércio entre países como o Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em pleno 2023. Ele argumentou que essa prática pode não ser mais viável e que é hora de considerar outras opções. Esse é o tipo de discurso que faz a mente explodir. Como assim? Questionar a hegemonia do dólar afirmando que, apesar de já ter tido um lastro em ouro hoje em dia, ele não tem mais nada disso? Vamos debater essa treta? Durante seu discurso, Lula abordou uma questão bastante relevante sobre o comércio internacional, envolvendo países dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele questionou a razão pela qual esses países ainda utilizam o dólar como moeda nas transações comerciais, sendo que poderia utilizar suas próprias moedas nacionais, o que facilitaria e baratearia o processo. Além disso, Lula destacou a recente assinatura de um acordo entre o Brasil e a China para a conversibilidade das moedas, e isso permitiria que ambas sejam utilizadas de forma direta e sem a necessidade de passar pelo dólar. Fica evidente que Lula trazia à tona um fato histórico interessante. Entre 1944 e 1971, o dólar era lastreado em ouro a partir do acordo de Bretton Woods, e por isso possuía a maior concretude em seu valor. No entanto, desde a década de 70 a 71, essa relação com o ouro não existe mais, e mesmo assim o dólar ainda é utilizado como moeda de referência no comércio internacional. É importante destacar que, junto, os países dos BRICS têm um PIB maior do que o PIB dos Estados Unidos. Essa possibilidade deve ser considerada pelos países envolvidos, a fim de que possam buscar uma maior autonomia e independência em suas transações comerciais. Será que os Estados Unidos têm motivos para se preocuparem? Sim, acredito que os Estados Unidos tenham motivos para se preocupar. Estamos falando de um PIB que é equivalente ao PIB americano. Se considerarmos que o PIB dos Estados Unidos representa cerca de 20% do PIB mundial, os BRICS estão mais ou menos nesse patamar, pouco acima até. Se esses países deixarem de usar o dólar para fazer comércio entre eles, isso já abala a hegemonia do dólar, que existe desde 1944. A imprensa nacional, em destaque à CNN Brasil, reagiu fortemente, principalmente ao ponto na fala do presidente. Um âncora em Nova Iorque de uma importante TV brasileira chegou a dar uma aula de história sobre quem teria decidido pela hegemonia do dólar. Ele esqueceu de mencionar o fim da conversibilidade anunciada por Nixon em 1971. Mas tudo bem, ficou claro a insatisfação diante da curiosidade do presidente sobre quem decidiu que o dólar seria a moeda padrão após o fim do ouro como fator de paridade. É evidente que ele estava se referindo ao período pós-1971, após a ruptura com o padrão de Bretton Woods. Será que a pergunta do presidente sobre quem teria decidido a tal hegemonia do dólar após 71? Tem bem resposta. Se o acordo foi quebrado, ninguém é responsável. Logo, ninguém decidiu formalmente. A aceitação do dólar como forma de pagamento mostra um consenso. Perceberam que a pergunta do presidente foi uma pergunta retórica, né? Não há uma formalidade que defina a hegemonia do dólar. A escolha do dólar como forma de pagamento em comércio e investimento denota um consenso mundial baseado em fatores conjunturais. No entanto, uma das características das conjunturas são as possibilidades de mudança. E se comparada à década de 1990, é importante mencionar que a hegemonia do dólar não é mais a mesma. Naquele momento, não havia nenhuma moeda que pudesse competir com o dólar. A participação de outras moedas nas reservas cambiais dos estados é uma realidade atualmente, diferentemente do que ocorria até os anos 90, quando o dólar era quase que a única opção. O debate sobre a substituição do dólar nas transações dos BRICS não é novo, já ocorreu anteriormente. No entanto, um dos principais desafios para essa mudança é a dificuldade que os agentes econômicos e financeiros bem enfrentaram ao receberem moedas de outros membros do grupo em vez do dólar. Quando se trata dos BRICS, é importante destacar que a China possui um peso assimétrico em relação aos demais membros. Significa que uma cesta de moedas seria majoritariamente composta pela moeda chinesa. No entanto, o que nem todos sabem é que a taxa cambial fixa da moeda chinesa passa pelo sistema de bandas cambiais e que os critérios que as definem são bastante opacos. Isso preocupa os agentes econômicos e financeiros, que gostariam de ver mais transparência nesse processo. Para complicar ainda mais as coisas, no Brasil, a decisão sobre a questão passaria pelo aval do Banco Central, que goza de autonomia. Não podemos esquecer ainda das pressões e lobbies que atuam sobre o legislativo e que seria um fator decisivo na aprovação dessas decisões. Bom, gente, eu entendo que o debate sobre a política externa brasileira, que preza pela multipolaridade, é importante e saudável. Acredito que seja válido decidir alternativas ao dólar como a única opção para transações comerciais internacionais. Essa hegemonia não é uma realidade congelada e, como já dissemos anteriormente, ela vem sofrendo transformações e a situação hegemônica da moeda norte-americana tem diminuído ao redor do mundo. E outras moedas, como o eu, da União Europeia, e a moeda chinesa, que vem ganhando espaço no FMI, estão ganhando destaque e apontando para uma realidade futura diferente da que temos hoje. O tema não deve ser visto como uma briga ideológica, um alinhamento automático, mas apenas uma luta pela multipolaridade. É importante que tenhamos outras referências e não apenas uma no mundo. Bom, eu acredito que é importante ter em mente que a desconstrução gradual da ideia de que o dólar é a única opção é uma questão complexa e que requer um debate cuidadoso e atento às nuances dessa arquitetura financeira. A história é dinâmica e fica claro que, nesse ponto em particular, ela está em movimento. Ficamos por aqui. Se esse vídeo fez sentido para você, dê um like, compartilhe em suas redes sociais, faça um comentário, dê um valeu. Ah, e se quiser conhecer meus cursos, deixei os links na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço! Um grande abraço! Um grande abraço!